Após mais de uma década de travessia no deserto, a Bélgica tem finalmente uma seleção de futebol que se conseguiu qualificar para o Campeonato do Mundo, que vai decorrer no Brasil em 2014. Sob o comando de Mark Wilmot, os Red Devils, como são conhecidos, sonham em pelo menos repetir o quarto lugar conquistado no México em 1986. Mas para chegar aqui, muito teve de mudar e a Euronews foi conhecer o homem que revolucionou o futebol belga, criando um novo esquema de treino praticado desde as escolas de esperanças até aos grandes clubes profissionais. Esse homem é Michel Sablon, ex-diretor técnico da Associação Belga de Futebol. Sablon explica que antes jogávamos 11 contra 11 e decidimos analisar o que se passava. Muitos jogadores não tocavam na bola, corriam sem ânimo. Mudávamos a forma de jogar para 5 contra 5 nas crianças até 7 anos, 8 contra 8 nas menores de 10 anos e só depois 11 contra 11. Sablon escreveu mesmo o que chama de bruxura, mas é um manual completo que formou uma nova geração de jogadores, alguns hoje muito famosos, como Lukaku ou Fellaini. Passaram a seguir o esquema tático, 4-3-3, e Michel Sablon explica que o objetivo é que os jogadores ocupem posições diferentes e se formem alguns que são melhores nas laterais, outros na linha de trás, isto é que haja uma melhor distribuição do jogo, incluindo as posições táticas no meio-campo. Tudo tinha uma razão de ser, levou alguns anos a instituir, mas não é por acaso que todos os jovens o seguem e não apenas a elite. Um modelo de sucesso que leva algumas vozes a defender menos estrangeiros no campeonato nacional, como foi sugerido na Primeira Liga Inglesa. Mas o treinador belga da seleção sub-21 considera que limitar o número de estrangeiros no campeonato é um bom debate, mas penso que o mais importante é analisar a formação de base dos jovens. Penso que poderíamos, por exemplo, dar mais oportunidades na Bélgica aos jovens belgas e na Inglaterra aos jovens ingleses, etc., sem estar sempre a ir buscar os jovens estrangeiros. A prova dos nove só será feita no próximo verão, quando os Red Devils se juntarem às outras 31 seleções que se deslocam até ao Brasil.